Fala pessoal, muita gente fala, poxa, bati e machuquei meu nervo, mas é bem difícil você ter uma lesão no nervo, normalmente as lesões, as contusões, as pancadas, acontecem na musculatura, nos tendões, nos ligamentos, e não nos nervos, que eles são estruturas mais profundas, estão mais protegidas. No entanto, há dois tipos de lesão neurológica, pensando em nervos periféricos. Quando você tem uma pancada, uma contusão, você acaba machucando o nervo e forma uma neurite. Muitas vezes pode até dar uma parestesia, que é uma perda de sensibilidade no local que o nervo irrigava. Nesse caso, o tratamento é fisioterapia, medicação anti-inflamatória, pode tomar medicação corticoide, e às vezes tem uma medicação especial para recuperar o nervo mais rápido. Caso tenha sido um corte, no qual você cortou o nervo, só tem um tratamento, cirurgia. Você precisa ir o mais rápido possível para um pronto-socorro, para um microcirurgião avaliar a lesão, e tentar fazer uma reconstrução desse seu nervo. Senão, você pode perder movimento ou sensibilidade para sempre. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto